Vou contar uma historinha que é nordestinidade pura Tempos atrás um amigo do Rio de Janeiro veio conhecer as belezas da Paraíba Carregou muito mais do que pontos turísticos na lembrança Levou no coração o nosso nordestinês A gente começou a passear e aí eu disse Olha, hoje eu vou levar num lugar bonito que sol E ele, caluzão, sol do nordeste E eu disse, hoje tá quente que sol E ele, e aí eu disse, amanhã você vai comer comida pura do nordeste Galinha de capoeira, arrubacão, tripa, buchada Comida boa que sol E ele, depois foi que eu vim entender Que ele esperava o complemento para a frase Está quente que sol, forno E eu disse, olha, aqui no nordeste basta que sol E não é que sol, é que sol mesmo É só que sol e nada mais E aí essa frase ficou assim na minha mente E depois veio o complemento É só que sol e nada mais Esse que sol é bom demais Pronto, dá a música Queria muito que tivesse sido A um ritmo do forró Em que eu cantasse bem Como nada disso foi possível Foi assim mesmo Vamos cantar Que sol, que sol Que sol, que sol, que sol, que sol Para comparar aqui no nordeste É só que sol e nada mais Que sol, que sol Esse que sol é bom demais Que sol, que sol, que sol, que sol Bonito que sol, feio que sol Bom que sol, ruim que sol Quente que sol, frio que sol Que sol, que sol É só que sol e nada mais Que sol, que sol Esse que sol é bom demais Longe que sol, perto que sol Doce que sol, azedo que sol Alto que sol, baixo que sol Que sol, que sol É só que sol e nada mais Que sol, que sol Esse que sol é bom demais Pra comparar aqui no nordeste É só que sol e nada mais Que sol, que sol Que sol